Música Sou namorado de uma linda mulher Ela é a dona do meu coração Ela tem tudo, tudo o que o homem quer De pele morena e sorriso de algodão Eu sei que ela tem uma tatuagem Mas que nunca mostrou a ninguém Só faz amor com a luz apagada E ela não quer, não quer que eu veja nada E eu gostava de saber onde está essa tatu Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu Um dia eu descubro, um dia acenda a luz E eu gostava de saber onde está essa tatu Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu Um dia eu descubro, um dia acendo a luz Sou namorado de uma linda mulher Ela é a dona do meu coração Ela tem tudo, tudo o que o homem quer De pele morena e sorriso de algodão Eu sei que ela tem uma tatuagem Mas que nunca mostrou a ninguém Só faz amor com a luz apagada E ela não quer, não quer que eu veja nada E eu gostava de saber onde está essa tatu Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu Um dia eu descubro, um dia acenda a luz E eu gostava de saber onde está essa tatu Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu Um dia eu descubro, um dia acendo a luz E eu gostava de saber onde está essa tatu E eu gostava de saber onde está essa tatu Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu Um dia eu descubro, um dia acendo a luz E eu gostava de saber onde está essa tatu Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu Um dia eu descubro, um dia acendo a luz E eu gostava de saber onde está essa tatu Será que está na perna? Será que está no pé? E eu gostava de saber onde está essa tatu Um dia eu descubro, um dia acendo a luz Um dia eu descubro, um dia acendo a luz Juntos!